Mãe admirável, a Mãe peregrina Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho Tu vens apressada, estás a caminho E onde Tu chegas, a paz faz morada As portas Te abrimos em cada chegada Mãe admirável, a Mãe peregrina A Tua visita aquece, ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz De Teu santuário, Tu vens peregrina A graça trazendo, que lá se origina Ao dar-nos abrigo, transformas pro bem Nosso apostolado, abençoas Tu Mãe admirável, a Mãe peregrina A Tua visita aquece, ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Unida ao Teu Filho És corredentora Milagres alcançam Doce intercessora Água é mudada Em vinho de amor Também te esperança Que salve o velho Desculpa Aqui Mãe admirável, a Mãe peregrina E a Tua visita aquece, ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz O Santo Rosário Será nossa casa Também santuário Uma feca conosco Haja o que houver Faremos contigo Mãe admirável Mãe peregrina A tua visita Viva! Viva! E assim, Mãe querida Doce peregrina Rumamos ao tempo Que se descortina Vivendo a aliança Teu santo convênio Será para Cristo O novo milênio Mãe admirável A Mãe peregrina A tua visita Que se ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade De Deus Mãe peregrina Amém Mãe peregrina A minha santa Maria de Nazaré, a Maria de Cádiz Loura, que faz forte a minha fé, e por milho me agotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo arezar, e meu coração se põe a cantar. Para um papel enorme. A Maria da AmbrArena e Elaine. Um grande recenteio. Aqui é o papel enorme, a Maria da Ambrísica dá uma llettora regrana. Mãe cura do Deus. Maria que só viveu pra seu Deus. Maria, doutor, morreu. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Uma pacota de peixes. Ah, uma pacota de água. Ave Maria que só viveu pra seu Deus. Amém. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora é parecida, parecida. Rogai por nós. Cheira de graça, Senhora é convosco. Bendita o Senhor e vós, entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. A morte na hora de nossa morte. O silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou O silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou Doar pelo infinito daquilo que eu sou Desvendar o oceano interior Doar pelo infinito daquilo que eu sou Mergulhar no oceano interior Beija a flor, me leva Beija a flor, desperta Beija a flor, me leva Beija a flor, desperta Me leva nas águas deste rio encantador Vale dourado do meu lindo beija-flor Me leva nas águas deste rio encantador Vale dourado do meu lindo beija-flor Doar neste azul, o sol assim for Vento suave, me traz o frescor Doar neste azul, o sol assim for Vento suave, me traz o frescor Beija a flor, desperta Beija a flor, desperta Beija a flor, desperta Beija a flor, me leva Leva, veja a flor, desperta Veja a sua vida, faz abrir todas as pétalas desta flor Brilho da mata que incendeia o buscador Veja a sua vida, faz abrir todas as pétalas desta flor Brilho da mata que incendeia o buscador Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Veja a flor, me leva Beija a flor, desperta Beija a flor, me leva Beija a flor, desperta Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Que o Senhor esteja composto Que o Senhor esteja no reino nosso Na carinhosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida Recebam a bênção do Deus Poderoso do Pai Filho Espírito Santo Amém Viva a nossa Senhora Viva 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 ốiじ 38 Veja a flor Me leva Viva! Beija a flor Desperta Viva! 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 Beija a flor Desperta Beija suave Faz abrir todas as pétalas Desta flor Viva! Beija suave Faz abrir todas as pétalas Desta flor Viva! Passarinho Que me canta, canta o canto Do amor Me leva para onde você for Passarinho Que me canta, canta o canto Do amor Me leva para onde você for Beija a flor Me leva Beija a flor Me leva Desperta Em mim Beija a flor Me leva Beija a flor Beija a flor Desperta Amém. Amém.